Bora falar agora sobre o Corinthians com muitas novidades. Quero começar contando que o Timão acertou a renovação de contrato de um goleiro. Mas não se trata do Carlos Miguel e sim do Matheus Donnelli, só 22 anos de idade, jogador formado no Timão e terceiro goleiro até outro dia. Com as saídas do Cássio e a eminente saída do Carlos Miguel, o Matheus Donnelli, a menos que chegue um reforço de última hora, deve ser titular em breve. É importante contar, porém, que o Carlos Miguel treinou entre os titulares, tanto nesse sábado quanto no domingo, se nada de novo acontecer. É ele quem vai enfrentar o Atlético Goianiense na próxima terça-feira em jogo do Campeonato Brasileiro, embora a repercussão seja muito ruim em relação à possibilidade de utilizar o Carlos Miguel depois que ele aceitou a proposta do Nottingham Forest. Sobre a renovação do Donnelli, vínculo do atual goleiro de 22 anos, terminava em 5 de janeiro do ano que vem, o Corinthians o procurou e ele aceitou prorrogar até junho de 2028 com um pequeno aumento salarial. Importante contar também que o Donnelli não joga há quase dois anos. Promovido ao time principal em 2021, ele tem 10 partidas pela equipe de cima, sendo 8 como titular. Só para completar sobre o Corinthians, a busca por goleiros. Contei para vocês com a exclusividade nesse sábado que Adriel, que pertence ao Grêmio, está emprestado ao Bahia, interessa, embora o Corinthians não tenha confirmado a opção da compra. Existe uma abertura de negociações, existe até a expectativa de que o martelo pudesse ser batido. Nesse sábado, o Corinthians recuou na última hora e não efetuou o pagamento. Diante desse cenário, a gente começa a imaginar que o Corinthians tem outra alternativa, outro nome na pauta. Goleiro Walter, que entrou em campo pelo Cuiabá na tarde e noite desse domingo para enfrentar o Criciúma. Em Criciúma, está descartado. Ele completou o sétimo jogo pelo Cuiabá e não pode mais defender outro time no Brasileiro. Dessa maneira, é provável que o Santos, atleta que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, que teve no Flamengo, e hoje é reserva no Fortaleza, surja como alternativa para o Corinthians. Só para completar mais duas novidades sobre o Timão. A Nike fez proposta para renovar o atual contrato, que se encerra em 2024. Há até uma possibilidade de prorrogação automática dos contratos. Mas as duas partes precisariam concordar e o Timão já disse que não concorda, que ele vai exigir uma compensação financeira. A proposta, o contrato atual vale 30 milhões de reais por ano. A Nike já aumentou essa oferta. Vamos ver como é que o Corinthians se posiciona. E para completar, a FIFA marcou para a última semana desse mês uma audiência entre Corinthians e Matias Rojas. O meio atacante, que deixou o clube recentemente, cobra 42 milhões de reais de indenização. Ele quer receber os 5 milhões que o Corinthians devia e todo o restante do contrato até junho de 2027. E para completar, a FIFA marcou para a última semana desse mês.